Esta emissão postal é composta por 10 selos e, portanto, 10 palavras de afeto. O artista é Lucas Elias. Ele se inspirou no ato de escrever uma carta e em todo o caráter pessoal que a escrita proporciona, como imperfeições e o estilo único de cada pessoa, trazendo para a arte as representações deste ato tão simbólico para cada uma das palavras que compõem a emissão. A primeira peça carrega a mensagem gratidão, quando o preço do conseguir dá lugar ao valor de outros. O gerente de transporte e tratamento dos correios no Paraná, Paulo Santiago da Silva, convida o reitor da Universidade Federal do Paraná, professor Ricardo Marcelo Fonseca, para realizar a primeira obliteração, que é o processo de marcar o selo com o carimbo personalizado. O reitor carimba, assina e recebe das mãos do representante dos correios um álbum com a peça. O segundo selo leva a mensagem abraços. É quando o plural aceita tirar o seu S do fim, substantivo composto e quentinho. A vice-reitora da Universidade Federal do Paraná, professora Graciela Inês Bolzon de Muniz, realizou a obliteração, assinou e recebeu um álbum com a peça filatélica, ou seja, o selo. Legenda Adriana Zanotto